A CIDADE NO BRASIL Manerva essa amiga fefe Pacheco Um sucesso e estresse Tato! Sucesso que vi! Pessoal, não se grava com Melania e também Canucci, hoje, com dois tremendo hits e... mas não acaba da sombra de um cantante mais um cantante, que eu não sei e vi aqui um cantante de Holanda que nos escolhe para conquistar mais ricas de sucesso Mas vamos lá Esse CD aqui também vira um bom astro-luto que eu também para pensar falando lá de Holanda Então... A hora aqui não é uma maneira de me ensinar aqui a gravação está tomando lugar e a gente quer entrar acaba de gravar Na mesma coisa mas nós também podemos ver aqui então me devem entrevistar um peço de fã e a gente vai falar como é que trabalhou essa aqui Câmara meu, segui-me! Vamos lá! E vamos lá! Bom dia! Bom dia! Dari, Dari, nos quer encontrar com o que é a experiência que está com o programa de ensino. O que você quer contar? Bom, o que eu gostaria de dizer é que eu comecei a pensar em uma cerveja grande. Antes de me aprender, eu aprendi a aprender uma profissão, eu me aprendi e me disse que eu consegui uma boa vida. Então, eu não posso aprender a ensaiar, eu venho e abenço a gravar. Agora, quando eu acabei gravando, eu me disse, seguro, seguro, essa ideia que eu quero gravar aqui, agora, é uma coisa muito, muito tremenda. É muito bom. Eu me lembro, me dava um saludo, e eu me disse, muito bom. Então, eu vou estar muito contento mesmo. E também, assim que nós podemos dizer, é uma união também com a reina da banda de Holanda. Então, eu me disse, descanso aqui, e sucesso com a reina. E também, eu quero um trabalho, e a Gado, ele vai tocar também. Claro que sim. Eu vou dizer que é uma coisa boa. Eu vou dizer que é uma coisa boa. Agora, eu vou tocar com a reina. Eu vou tocar com a reina. Eu não vou tocar com a reina. Eu não sei nada mais para fazer isso. Eu não vou esperar. Eu não vou deixar. Ok. Nós vamos esperar um trabalho também, com sucesso também, cantando a Gado. E também, todos os fanáticos com a reina também. E também, já, a Gado. Eu não sei. Eu vou tocar com a reina também, na festa. Sim. Eu não sei. 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 Mas estra thousands para orçadas. Eu não sei. Sim, não copia. Porta, compre e não compre. Sim, compre, para nós ainda não conseguir gravar, mas... Porta, compre. Comprei. A parte de baixo, Fefe, para o Checo, Pas Succes TV. Amo. . . . .